O dia a gente aprende a acordar É o Deus que faz milagres E ouve a nossa oração E se faz presente aqui E a gente aprende a acordar Passos só de cada vez Mas eu sinto que dá Mas sem voltar Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua Ele continua sendo bom Ele continua sendo bom